Fala galera aí, beleza? Aqui quem vos fala é JF aí, do canal é o Grupo Eonlice, tudo certo? Bom, finalmente chegou aí, Nintendo Switch. Bom, pra quem tá aí ansioso esperando o Nintendo Switch aí, como todo bom nintendista, tem que esperar aí e ter a noção de realidade dessa expectativa, né? Porque apesar de eu ser nintendista, gostar dos consoles da Nintendo, jogos da Nintendo, mais uma vez a Nintendo lança outro aparelho, outro console defasado. O console é ótimo, mas assim, olha, é pouca coisa, assim, ao meu ver, o que foi apresentado até agora, realmente, é pouca coisa a mais do que o Wii U. Talvez agora porque é um chip da NVIDIA e tudo mais, mas mesmo assim, em questões técnicas ali, ele não bate nenhum dos videogames já da atualidade, que já estão sendo substituídos pela... já chega a próxima geração, porque é uma atualização da mesma geração, né? O PS4 Pro e também o projeto Scorpion que tá chegando aí no final do ano, que é pra arrebentar aí da Microsoft. Então, assim, eu acho que a Nintendo acertou a mão cheia como um portátil. Um portátil que tu pode jogar na TV. Se eles tivessem essa proposta, estão vendendo um portátil Nintendo Switch, um portátil que tu pode jogar na TV, eu acho que seria muito mais aceito por todo o público. Eu acho que a proposta não foi. Eles insistem em dizer, não, o Nintendo Switch não é um portátil, é um console de mesa que tu pode jogar portátil, como portátil, pode levar. Então, eu acho que se eles tivessem invertido essa questão aí, eu acho que seria muito mais bem aceito, porque ficaria a expectativa de um Switch ou de um NX ainda, e se aí, logo, logo, futuramente, dar um console de mesa potente. Você não concorda? É muito legal, eu gosto, adorei a ideia do Switch, tu poder comprar um tablet ali, um tablet gamer, na verdade. O Switch é isso, é um tablet gamer que tu pode botar na televisão e jogar. Coisa que tu pode fazer com um tablet de Android também. Qualquer tablet aí, tu pode fazer isso também. Só que eu gostei. O problema é que a ideia que eles venderam, eu acho que venderam o jeito errado. Então, se eu entendo, fosse a Publix S, estamos lançando mais um portátil, não concorrente, mas um portátil para andar paralelamente com o 3DS, já que vocês não querem se livrar, mas eu acharia, ao meu ponto de vista, claro, eu acharia mais viável eles, então, substituir o 3DS pelo Switch e lançar, então, o NX, como era conhecido, o NX, ou não importa o nome, mas lançar, essa é uma plataforma, no mínimo, igual, de igual para igual, de mesa, um console de mesa, uma caixa que vai botar lá da TV ali, e aquilo ali eu não joguei. Então, mais uma vez, eu acho que... E outra coisa, muito legal o conceito todo no Nintendo Switch, porém, assim, desde o Wii, ela não abandona o Joy-Con, o Joy-Con é dois Wii Remote, eles não abandonam esses, troca aqueles joguinhos, aquelas coisinhas frescurinhas, de virar a aguinha lá, cara, eu só não entendi isso, mas, porra, meu, ninguém quer mais isso. É quase um desabafo aqui, só, ninguém quer mais isso, eu ganho um videogame porrada para jogar na televisão, também, né, então, assim, isso é um a mais, beleza, os outros videogames não têm isso, um a mais, seria um diferencial a mais, mas eles estão apostando, as mesmas cagadas que estão fazendo o Wii U, estão fazendo o Wii, e acabou o controle de movimento, ninguém já enjoou o saco, ninguém mais quer saber de controle de movimento, né, então, eu acho que eles erraram o FEI nesse ponto. Ponto 1, erraram, dizendo que é um console de mesa, que dá para jogar portátil, eu acho que é o contrário, é um portátil que tu pode ligar na televisão, isso aí é útil, mas fica longe de ser um console de nova geração, que tu possa botar um jogo, qualquer jogo, tem produtora que não vai produzir jogos para ele, Resident Evil 7 não vem, outros jogos de produtora aí, estão fazendo não vem para ele, porque isso não vai nem, até tem um cara lá que, alguns youtubers ali comentaram, que tem um canal deles, um programa lá que se reúne produtores de videogames, se enche a cara, bebe, e fala o mal de todo mundo do jogo, mas, eles ridiculizaram o Nintendo Switch, esse é um produtor até, eu nem vou dizer o nome dele aqui, porque agora não me fugiu, mas então assim, espero que, o videogame no Nintendo Bomb, mas que eles não desistam, de fazer um console bom de mesa, é um console, parrudo, que tu possa jogar qualquer jogo, e que possa futuramente, se ligar a ideia, das outras empresas, que é fazer jogos, a crossover entre jogos, jogar com um console diferente, mas no mesmo jogo, pelo menos, no jogo multiplataforma, ao meu ver, acho que é um ótimo videogame, para tu ter portátil, realmente, melhor videogame portátil, que tu vai ter, já teve na verdade, é o Nintendo Switch, mas para console de mesa, eu acho que deixou muito a desejar, sabe, é, se indo para o Nintendo, não largar essas, frescurinhas, de controle de movimento, essas coisinhas aí, foi muito legal, no Wii, e eu, foi, não dá para apostar, eu acho que, nessa parte de inovação, inovando, mas eles estão inovando, mas estão trazendo, essa, coisa do passado junto, que vai pesar muito aí, no decorrer do, e outra coisa, o preço, eu esperava, vai ser um pouco menos, a metade do preço, ele está custando, um Playstation 4, aqui no Brasil, vai sair mais caro, um Playstation 4, comprar um Xbox, ninguém vai comprar um Switch, a nem ser os Nintendistas, mas, eu acho que ninguém vai comprar, um Nintendo Switch, logo de começo, assim, porque com esse dinheiro, tu compra um Xbox, lindos, quase como um PS4 Pro, um pouquinho a mais, então, eu acho que também, custo-benefício não é nenhum, ao meu ver, então, mas, vamos ver a expectativa, espero que saia bastante jogos, que o jogo em venda bastante, que a Nintendo ganhe bastante dinheiro, porque possa aí, estar fazendo um console, bom para a gente, desculpa o desabafo aí, mas, é o que eu acho, da Nintendo, atualmente, realmente, eles não, não agradaram muito aí, e eu esperava realmente, muito mais, do Nintendo Switch, mas, isso aí, um abraço, deixe seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, e deixe sua opinião aí, e, conforme o feedback do vídeo, eu vou estar fazendo aí, uma live aí, com vocês, e vamos estar discutindo, esse assunto ao vivo, pode ser que eu me passeie um pouco, mas, ao meu ver, é um pouco, o que eu acho do Nintendo Switch, e da Nintendo, migrando aí, para os mobile, migrando, sabe, o pessoal meio que desistindo aí, dos consoles, de mesmo, no geral, sabe, então, é isso aí, um abraço, valeu, fui.